Hoje até parecei fraqueza, pois que seja fraqueza então A alegria que me dá, isso vai sem dizer Que se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber A gente só sabe o valor de mãe quem tem e quem mais ainda a perdeu Eu perdi minha mãe já fazem 30 anos, mas é sempre uma ausência eternamente sentida Na verdade, porque a mãe é aquela pessoa que nos acolheu no nosso primeiro momento Desde que nós fomos fecundados, que a criança é fecundada, ela é recebida e acolhida No corpo da mãe, no ser dentro da mãe E esse talvez seja um dos maiores mistérios da vida É você surgir dentro de outra pessoa Às vezes a pessoa fala que mãe tem sexto sentimento E eu costumo dizer lá em casa que mãe tem sexto sentimento Tem sexto, sétimo, oitavo, décimo Tem todos os sentimentos do mundo possível Porque ela gestou dentro dela aquele ser que está para nascer E portanto, todas as homenagens que nós pudéssemos dar à mãe Ela é absolutamente pequena diante desse valor Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me amar O que passou por mim Ninguém vai passar Me amar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Você faria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amor Que Deus te deu Que Deus te deu Me amar Valeu pelo amor Valeu pelo fundo do meu coração Valeu pelo fundo do meu coração Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo demais Você me viu nascer, misericórdia e andar E a cada passo meu cuidava de mim Você me ensinou Me ensinou tudo o que eu sei E muito mais E agora é hora de dizer O que aprendi Me amar O que passou por mim Ninguém vai passar Me amar Eu sei o que sofreu por mim Sem reclamar Você daria a vida por mim Só pra me defender Daria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amor Que Deus te deu Me amar Valeu pelo carinho e a benção Me amar Valeu pelo fundo do meu coração Pra você O seu maior presente Foi eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor Dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Você daria a vida por mim Só pra me defender Daria qualquer coisa por mim Sem se arrepender Esse é o dom de amor Que Deus te deu Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Pra você o seu maior presente foi eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo demais Eu te amo demais